Por exemplo, eles têm esse medo, eu vou perder, e tem um bloqueio de mudança, que fala assim, ah, já está mudando aquilo ali, mas vai me ajudar depois. Eles não, eles querem fazer aquilo, o resto daquilo, do mesmo jeito que falam, eles não formam. É o tradicionalismo, esse aí não entra bem na D.V.U. Então, é a geração tradicional. É o tradicional, tradicionalismo, né? O tradicionalismo. Agora, imagina aí, quando eu peguei essa turma e parei assim, peraí, vamos pensar. Eu trabalho, antigamente, eu trabalhava com 45 anos e eu apresentava. Hoje, ele está entrando com 45 anos, hoje ele vive até 80, até 75, então ele vai trabalhar com esse turma. É importante, há 100 anos atrás, a média de vida era isso, porque no Brasil era 45 anos. Você vai falar, não, minha avó, minha avó viveu até 100, não, ela teve 12 filhos, sem sobreviver, e isso faz porque a média é carrega. Então, várias pessoas morriam no pré-classe médio. Hoje, olha só, 45 anos, tem gente que está me ensinando a carreira, não, não, eu estou começando agora. Agora é que eu me preparei para o trabalho. Que são os cursos de espírito senso, que a pessoa chega na rua, eu estou pronto para dar aula. Agora eu estou pronto para aprender, exatamente. Uma outra realidade que a gente tem que ficar atento é que hoje nós temos mais ou menos 60% desse X e Z trabalhando dentro das empresas. Esse X aí é o ligadão, não é o digital, ele está dentro da empresa, ele está trabalhando. Então, por exemplo, eu, na semana que vem, a gente vai falar da questão afetiva, eu vou colocar a escola nesse rolo ali, nesse meio, porque a escola, gente, nós já estamos com qual geração? Já o alfabeto inteiro e a escola continua profissional. Mas tem um problema, tem um problema aí que você pode colocar na pauta, né? Mas não, é o ligadão, né? A geração, o conflito de gerações em termos de educação, que aí eu já vou lá no meu lado, existe um choque de três gerações aí que tem um espaço muito grande. Então, você pega a Z, que é atual, os nativos digitais, você pega o professor que está entre a X e a Sautorismo, que está entre a X ou a BB. Ou, quem sabe, até o tradicional, porque tem professora que se aposenta e continua na aula particular. É verdade. E tem um método de ensino que é do século anterior, então a gente não podia nem falar de eras, só a gente tinha que falar de séculos. Você pega o século atual, século XXI, o professor do século passado e o método de ensino do século XIX, porque o método de ensino também não mudou. Você olha, as escolas que colocaram ou permitiram o tablet, eles permitiram o computador na sala de aula, eles já recuaram, porque eles perderam um pouco a guerra. Eles recuaram ou deixaram aprovado, e até o motivo da escola. Aprovado, aprovado, mas se for olhar, não manteve aquele curso que a criança pode ficar com o celular. E a criança também, ela tem esse déficit de atenção quando ela está brincando com o celular. Então, talvez, por conta de um certo cuidado, pode dar esse cuidado ao aluno, eles deram um passo para trás, para não perder também essa atenção da aula tradicional. Mas se você for parar para analisar muito a guerra, o método permanece na sua maioria ali, no século XIX. É, mas imagina só aí, Gabriel, agora olha para você ver. A gente está aí no mundo digital, a coisa está maravilhosa, entra dentro da escola, mas tem uma certa incongruência aí, que o menino vai tomar bomba por um milésimo de ponto. Está toda a realidade, não é não? A questão das provas, a questão de tomar bomba por um milésimo de ponto. Está maravilhoso. Está muito bom. Está muito bom. No próprio Senar, que já houve essa mudança, de ir numa mudança, tanto no modelo pedagógico, quanto também na forma de avaliação. Então, o objetivo é muito mais, ao invés de você ter um professor que vai passar todo o conteúdo, aí depois a avaliação é baseada. Só se o cara, se o aluno conseguiu ou não entender aquele conteúdo e replicar aquilo, a ideia é que o professor estimule o aluno a ele próprio identificar e entender o conteúdo. Então, principalmente no fazer, na prática, ao invés do professor encher o quadro de informações, o aluno decorar aquilo, é ele participar desse processo de aprendizado de forma prática, para que ele possa conseguir, na prática, até porque se não for isso, fica muito chato, o próprio aluno aí não nos interessa por aqui. E eu vejo, eu vejo que hoje, dentro da escola, o mudar aí, que seria legal, bacana, seria ensinar essa moçada a lidar com o conflito, conflito geracional, conflito escotidiano, todas essas mudanças. E ficar focado, só em conteúdo, gente, está meio complicado, está complicado. Por exemplo, antes eu chegava aqui, e aí tem muito adolescente que fica assistindo. Aí eles falaram assim, eu disse, não precisa passar o conteúdo não, porque a gente olha na internet, só conta para a gente aquelas perguntas, vai lendo aquelas perguntas, responde as perguntas para a gente, que é muito bacana, porque eu ouvi a situação da outra pessoa, o que que a outra pessoa está passando? Então, eu mudei um pouco, sabe, a demanda deles, olha, eu mudei a demanda, tá, o ouvinte pedindo assim, leva perguntas e responde, foi ótimo, foi ótimo, olha, está tendo muito mais participações, né, eles estão gostando porque está falando dele. Quando eu falo ali de uma discussão dentro da empresa, né, um conflito geracional bem na empresa, olha só, quantas pessoas estão atendendo, quantas pessoas estão respondendo, está respondendo só para um ouvinte, está respondendo para vários ouvintes, igual aqui também, no caso da escola, né, está respondendo para todos. Olha quantas perguntas a gente vai recebendo, semana passada eu escrevi o Gabriel Gonçalves aqui, e assim, ele recebeu muitas perguntas e não deu tempo, a gente está tendo que responder depois do horário da rádio, tá? É 30 minutos, né, vai ficar com 30 minutos, 40 segundos para cada aula, e a gente tem que responder, olha, a lista de coisas que eu tenho aqui, as perguntas, eu tenho que responder depois do programa. Assunto bom, assim, maravilhoso, né, só fechar com a Olimpíada. Falo de impíada, então assim, depois eu quero convidar vocês para a gente fazer uma live lá, lá no meu, lá no meu consultório, que a gente vai calmar, olha, o tempo só precisa, bastante fácil sobre isso. Tem alguns pontos que se a gente entrar aqui, vai sair, fica até complicado de tão amplo do teu assunto. É muito amplo. Você citou aqui, por exemplo, os adolescentes, a interatividade deles mudou. Você for perceber que se parar para conversar com ele, ele não vai te dar a devida atenção, então ele quer digitar, seja no mensagem, seja no WhatsApp, até quando a mãe dele está dessa forma, então você tem que ter cuidado, porque ele não vai te responder pessoalmente, mas ele procurou outros meios para perder, talvez, a vergonha, ou talvez, o que é mais fácil para ele, porque eles já são os nativos digitais, então talvez eles tenham mais facilidade de se expressar dessa forma. Então, é maravilhoso para eles, assim, a gente tem só que se adaptar a isso, né? Agora, o importante da rádio, o valor da rádio é que você joga o tema, né? Eles vivem o tema e eles começam a pensar, eles começam a pensar. Se jogou na casa deles, há vários assuntos e eles vão começar a questionar. Esse é o objetivo da rádio. Fazendo a lei, porque as pessoas comecem a pensar, a pensar e procurar conhecimento. Peraí, realmente eu estou cuidando com o meu irmão, por causa disso eu estou, aí, no caso dessa aqui, que eu comentei aqui, dessa moça, dessa senhora que foi agredida pelo marido, que pediu uma ajuda, né? Várias outras mulheres, num momento desse agora, estavam pensando. Peraí, por que que tu pode me ajudar? E esse marido que é agredido também vai repensar isso, né, a lei? Isso é bacana demais, a gente vai ver isso. Se identifica e acaba tendo uma certa poragem de falar, né? Vocês viram que a dala dívida na mesma hora ligou? Ligou e o que ela falou? E não, ela não recado, boa. Não é que ela falou? É nojento, ele é nojento. Diz que ele é nojento, que ele tem que fazer o quê? Ajudar, né? Tem que te ajudar, né? Tem que te ajudar, né? Tem que te ajudar, essa esposa. É atenção de foda, né? Eu gostei. Eu gostei, mas eu não recado. Tchau.